Estamos retomando as atividades do 6º Simpósio da Ciência do Agronegócio, que conta com a realização do CEPAM, PPG Agronegócios, URGS, patrocínio nesse evento Adomel, AgroCódex Sistemas, Fapergs, Lovato Alimentos, Pró-Reitoria de Extensão da URGS, Ravanello Vinhedos e Vinhos Finos, Sindilate RS, Via Orgânica Garibaldi e Assir Boroto. Contamos com o apoio de Embrapa Suínos e Aves e Instituto Brasileiro de Bioeconomia. Apenas lembrando que as palestras, o simpósio como um todo, está sendo transmitido ao vivo. Esse vídeo, nós iremos subir essas palestras tão logo elas estejam prontas. Então, quem esteve apresentando artigos ao mesmo tempo em que estavam ocorrendo palestras, poderá acessar essa palestra posteriormente. Bom, então convidamos agora o professor doutor Alexandre Ueso para proferir a palestra Abordagem de Serviços Ecosistêmicos, Oportunidades e Experiências no Brasil. O professor Alexandre possui graduação em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da USP e mestrado e doutorado em Ecologia pela mesma instituição. Pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas e professor pela Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia da Paisagem, atuando principalmente nos seguintes temas. Serviços Ecosistêmicos, Priorização de Áreas para Conservação e Restauração, Aves, Fragmentação, Mata Atlântica e Sistema de Informações Geográficas. Por favor, professor. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite de estar participando aqui. É um prazer estar aqui em Porto Alegre, ainda mais com essa receptividade tão boa. Agradeço muito. E falar desse assunto, de serviços ecossistêmicos, que eu venho trabalhando já nos últimos anos. O Luiz estava apresentando, falando um pouquinho do que eu fiz já. Na verdade, o meu mestrado e doutorado, eu trabalhei bastante com a ave fauna. Então, eu ia para campo, fazia levantamentos de campo, buscando entender como a ave fauna respondia a efeitos de fragmentação florestal. Muito voltado para a questão da conservação, pensando em como a gente pode determinar parâmetros para a gente conservar melhor esse grupo. E aí, como o meu enfoque sempre foi com a ecologia de paisagem também, quando a gente vai analisar a paisagem, a gente percebe que não basta a gente só analisar os ecossistemas naturais, mas sim toda a composição dessa paisagem. E lá a gente sabe que tem pessoas produzindo que precisam viver do sustento da sua terra. E aí, o que fez eu me voltar, na verdade, para esse assunto, dos serviços ecossistêmicos, que é justamente para incluir as atividades humanas, para a gente pensar em como a gente consegue conservar melhor a biodiversidade. Bom, antes de começar a falar sobre esse assunto, vou falar rapidamente sobre o IP, que é a instituição que eu faço parte, que é uma organização da sociedade civil brasileira, ela é qualificada como OSCIP. Hoje em dia a gente tem aproximadamente 40 projetos diferentes acontecendo no Brasil. Então a gente trabalha com pesquisa com espécies ameaçadas, serviços ecossistêmicos, restauração florestal, educação ambiental, negócios sustentáveis com comunidades, capacitação e formação de profissionais para conservação e sustentabilidade. Então a gente tem um mestrado profissional, cursos de MBA e cursos livres também. Hoje o grupo tem aproximadamente 80 pessoas. E aqui são as áreas, as regiões do Brasil que a gente atua. A nossa sede fica no município de Nazaré Paulista, ali na região do Sistema Cantareira. Hoje eu vou falar bastante dessa região, porque é uma área, como a gente está inserido nesse sistema, então é o nosso quintal, então a gente estuda bastante essa área, e a gente sabe que é uma área bastante importante para a questão dos serviços ecossistêmicos, principalmente relacionado com recursos hídricos. Mas a gente atua também no Pontal do Paranapanema, que é a região mais antiga que a gente começou a atuar, no Pantanal, na Amazônia, e a gente tem uma turma de mestrado lá no sul da Bahia, na região de Serra Grande também. Bom, e esse é o nosso modelo de ação. Na verdade ele surgiu com o mico leão preto, então a gente começou a estudar essa espécie lá no Pontal do Paranapanema, e aquilo que eu estava contando para vocês, na realidade a gente percebeu que para conservar essa espécie, que é uma espécie ameaçada de extinção, não bastava só a gente conhecer a biologia da espécie. Então era preciso envolver as pessoas que estavam no entorno. Então a gente trabalha também com educação ambiental, é preciso conservar o hábitat dessa espécie, então a gente trabalha com conservação de hábitat, envolvimento comunitário, desenvolvimento sustentável. Então a gente começou as nossas ações a aplicar em esferas mais amplas, até chegar em políticas públicas, que é justamente o momento que a gente ganha escala, e a gente consegue de fato medidas que possam fazer efeito para a conservação dessa espécie. E sempre trabalhando com pesquisa e participação das comunidades, das regiões onde a gente atua. Aqui também, no IP, a gente tem a unidade de negócios sustentáveis, onde a gente tem produtos que são gerados pelas comunidades locais, uma forma de aumento de renda para essas populações, e a gente tem parcerias com o setor privado também. Uma das parcerias mais antigas e mais famosas que a gente tem é com as havaianas. Eu não sei se vocês já viram essas havaianas que têm os bichinhos da nossa fauna. Então é uma parceria que o IP tem com as havaianas, e 7% de todas as havaianas que são vendidas, que têm esses animais da nossa fauna, vão para ajudar nos projetos que o IP atua. Então, a Danoninho, e tem outras empresas que a gente tem parceria também. E como eu falei, a gente tem uma escola, que é a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, onde a gente tem um mestrado profissional, que é um mestrado modular, onde as pessoas, os alunos vão, ficam uma semana por mês na nossa instituição, e no primeiro ano fazendo as disciplinas, e no segundo ano elas desenvolvem os seus trabalhos, as suas dissertações. Além disso, a gente tem o MBA, com gestão de negócios sustentáveis, e cursos livres, tanto presenciais, quanto cursos online também. E aí se vocês quiserem mais informações, a gente tem aqui o site do IP, e tem o site da ESCAS também. Depois essa minha apresentação vai ficar disponível, caso vocês queiram mais informações também. Bom, então vamos começar a falar sobre a questão dos serviços ecossistêmicos. Eu acho que aqui tem uma definição, mas eu vi que ontem, eu assisti algumas palestras ontem, essa definição já foi feita, que são os benefícios gerados pelas funções ecológicas dos organismos em um ecossistema natural, usados secundariamente pelos seres humanos. Aquilo que o Júnior estava falando ontem, na verdade o que permite com que a gente esteja aqui nesse planeta, é justamente esses serviços que são ofertados pelos sistemas naturais. E aqui eu estou trazendo alguns exemplos de serviços ecossistêmicos, principalmente aqueles que estão mais relacionados com o agronegócio. Eu acho que a gente, é bem claro, que a gente não consegue produzir, se a gente não tiver o solo, água, e uma estabilidade climática adequada para essa produção. Então, na verdade, eu vou me ater muito mais em exemplos relacionados com esses três tipos de serviços ecossistêmicos. Aqui também a gente tem polinização, que foi dito ontem, que foi falado ontem pela professora Bettina, e controle biológico também. Então, algumas perguntas norteadoras que a gente vai buscar responder ao longo dessa palestra, mas acho que se todo mundo aqui assistiu as palestras de ontem, na verdade, essa pergunta já está respondida. Essas perguntas estão respondidas. Então, a conservação dos serviços ecossistêmicos aumenta a produtividade? Então, a gente viu ontem que, de fato, aumenta a produtividade. A conservação dos serviços ecossistêmicos diminui o custo da produção, a gente viu que pode diminuir o custo de produção. E vou trazer alguns exemplos, então, para aumentar esse embasamento para essas afirmações. Mas antes, acho que ontem também esses conceitos, eles foram bastante falados. Eu não sei se está claro para todo mundo, mas acho que são conceitos importantes, e por isso eu vou reforçá-los aqui. O primeiro deles são as externalidades. O Júnior tinha falado ontem também das externalidades negativas e positivas. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui numa bifurcação de um rio, onde você tem uma bacia hidrográfica, por exemplo, vamos supor que você tenha três propriedades aqui. Então, você tem essa propriedade de cima, que tem uma nascente, e essa nascente foi restaurada, por exemplo, ou foi mantida a floresta nessa área. Enquanto nessa outra nascente aqui, foi totalmente desmatada e tem um uso inadequado. O que vai acontecer? Essa pessoa que está aqui embaixo, essa propriedade que está aqui embaixo, esse proprietário aqui, o que está acontecendo? Ele está gerando uma externalidade positiva. Ou seja, a água que está sendo produzida aqui, ela vai chegar com melhor qualidade e uma melhor regularidade também. Enquanto nesse outro caso aqui, é uma externalidade negativa. Está fazendo com que você, por exemplo, tenha processos erosivos acontecendo, fazendo com que tenha sedimentação. Isso vai, então, pode causar problema para essa pessoa que está aqui embaixo recebendo essa água. Então, são as externalidades que a gente pode gerar nos nossos negócios. Resiliência. O que é a resiliência? É essa capacidade do ecossistema resistir a impactos que venham a acontecer. Então, a gente pode representar por essas esferas aqui. Então, a gente pode ver, se a gente pensar na resiliência, como a capacidade dessa esfera permanecer naquela área, nesse local aqui. Se a gente der um toque nessa esfera aqui, por exemplo, o que vai ser mais difícil? Ela sair daqui ou ela sair dessa outra área aqui? Obviamente que vai sair dessa área aqui. Por quê? Porque, apesar de, quando você dá um toque, essa esfera pode mexer, mas ela vai voltar à sua condição original. Por quê? Porque ela tem uma resiliência mais alta do que essa outra aqui. E é claro que, uma vez que essa esfera, por exemplo, ela sair daqui, ela vem para essa outra área aqui, ela vai ter um outro tipo de resiliência. Ou seja, ela vai ter uma outra condição e essa outra condição vai ter um outro tipo de resiliência. E a outra questão é essa questão, a dinâmica espaço-temporal. Que tudo o que está acontecendo vai depender da questão do espaço, do local, onde essas ações estão acontecendo. Então, por exemplo, se você tem uma atividade em uma determinada área e você tira essa atividade e coloca, por exemplo, 500 metros para a direita, por exemplo, você vai ter uma situação, um impacto diferente do que você tinha na primeira área. E é claro que isso vai depender também dessa questão temporal de como, por exemplo, são distribuídas ao longo do tempo diferentes ações que estão acontecendo. Então, são esses três conceitos que a gente vai trabalhar bastante ao longo dessa palestra. E é claro que quando a gente fala também daqueles serviços ecossistêmicos, a questão da formação do solo, a questão da provisão de água, a questão de estabilidade climática, todos esses sistemas, como foi dito ontem também, eles estão interligados. E nesse caso aqui, se a gente olhar o ciclo hidrológico, na verdade, o ciclo hidrológico é um processo-chave para o fornecimento desses serviços. Então, o que a gente tem no ciclo hidrológico? A gente tem a precipitação, a gente tem a evapotranspiração, a gente tem a infiltração da água no solo, dessa água que está precipitando, e a gente tem o escoamento superficial. O que seria mais adequado em termos de produção de água, por exemplo, nesse caso aqui? O mais adequado seria que você tivesse precipitações que fossem moderadas, então essa água, que vai precipitar sobre esse solo, a maior parte dela vai infiltrar e uma pequena parte só vai escoar e chegando, por exemplo, até uma represa aqui. Essa água que infiltra, ela, aos poucos, ela vai sendo fornecida através das nascentes dessa bacia hidrográfica. Esse seria o ideal, mas a gente sabe que a gente está em grande parte muito distante do ideal. normalmente o que a gente tem são ambientes que estão fragmentados, muitas vezes degradados. O que vai acontecer nesses casos? Então, por exemplo, se você tem uma pastagem muito compactada, muito degradada, que muitas vezes é a realidade que a gente encontra em boa parte do país. Então, você vai ter mais escoamento superficial do que infiltração. Como você vai ter mais escoamento superficial, você vai ter mais processos erosivos acontecendo. Esses processos erosivos acontecendo, você vai ter menos fertilidade de solo também. E aí, esse sedimento entrando nos corpos d'água, você vai ter um problema também em relação à qualidade desses corpos d'água. se a gente fizer uma simulação simples aqui, então, por exemplo, a gente tem uma área aqui, por exemplo, desmatada e uma área de floresta e uma chuva moderada. Com essa chuva moderada, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma grande quantidade de evapotranspiração, mesmo a floresta nativa, na verdade, a floresta nativa, nesse caso, ela vai até perder mais água do que, por exemplo, uma área aberta, por evapotranspiração. No entanto, você vai ter uma boa infiltração devido a essa chuva mais moderada. No entanto, se você tiver uma chuva mais intensa, o que a tendência vai acontecer? Você vai ter um maior escoamento superficial, principalmente nessas áreas que estão desmatadas, que estão mais abertas, normalmente aquelas áreas que têm solo exposto, mas essa vegetação nativa vai ajudar a segurar essa água e vai fazer com que você tenha uma maior infiltração. Então, são serviços ecossistêmicos que são fornecidos, por exemplo, por essa floresta que a gente tem aqui, fazendo com que você tenha, então, o melhor manejo desse recurso hídrico, nesse caso. E aí, a gente tem situações como essas aqui que a gente está vendo. Essas aqui são fotografias lá da região do Pontal do Paranapanema. Então, são áreas que, na verdade, essa região, o solo, ele é bastante vulnerável a processos erosivos, então, o que a gente encontra são essas boçorocas que acontecem, são áreas, principalmente áreas de pastagem, que faz com que, quando você tem uma chuva mais intensa, boa parte desse solo vai parar dentro dos corpos hídricos. e aí você tem casos como esses daqui que são boçorocas que chegam a 3, 4 metros de profundidade. Bom, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o sistema cantareira, principalmente naquela época da crise hídrica entre 2013 e 2015, onde a gente teve um grave problema, essa linha aqui em amarelo é a linha que divide o sistema cantareira, que delimita o sistema cantareira, essa aqui é a região metropolitana de São Paulo, então o sistema cantareira ele é responsável por abastecer 40% da região metropolitana de São Paulo, então é um dos sistemas mais importantes de abastecimento de água que a gente tem no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o IP fica mais ou menos aqui, a instituição que eu faço parte, então fica muito próximo dessa represa que é a represa do Atibainha. O sistema cantareira ele é composto por ele é composto por cinco represas, então a gente tem aqui o Jacareí, Jaguari, Cachoeira, Atibainha e o Paiva Castro. E na verdade essas represas elas são interligadas e o que acontece nesse caso aqui é que existe uma transposição de bacias. Então ali a gente está trabalhando com duas bacias hidrográficas, é a bacia do PCJ, que é o Piracicaba, Piracicaba, Capivari, Jundiaí e a bacia do Alto Tietê. Então na verdade quando essa água sai do Atibainha e vem para o Paiva Castro, a gente está mudando a bacia hidrográfica. Depois essa água é bombeada para cima da Serra da Cantareira e aí por gravidade ela chega até a região metropolitana de São Paulo para o abastecimento. E aí é claro que se a gente pensar nessa questão de como o uso do solo influencia nessa qualidade nessa regularidade de água então a forma como a gente utiliza o solo no sistema Cantareira vai ser determinante para que a gente tenha uma boa gestão dessa água. E aqui só alguns dados em relação a essa crise hídrica aqui são algumas fotos dessa época então a crise hídrica aconteceu o auge dela foi em 2015 que foi esse ponto aqui quando a gente teve a menor quantidade de chuva acontecendo nessa região. E durante esse período se falou bastante que esse era um um ano na verdade foram dois anos atípicos de baixa quantidade de chuva no entanto se a gente olhar para os dados meteorológicos para a região desde 1940 a gente verifica que em vários momentos a quantidade de chuva foi até mais baixa do que a gente teve durante a crise hídrica. Em vários momentos a gente chegou muito próximo desse nível de chuva. Ou seja esse momento de escassez hídrica na verdade ele não é tão atípico assim e provavelmente se a gente projetar isso daqui para o futuro provavelmente a gente vai ter outros momentos de crise hídrica acontecendo também. E um fato também que mostra a baixa resiliência desse sistema é que se a gente olhar aqui em 2010 quando você teve esse pico de chuva aqui na verdade em 2010 o sistema Cantareira estava com 100% da sua capacidade de armazenamento. Ou seja na verdade o sistema Cantareira estava transbordando eles até tiveram que abrir as comportas e as cidades os municípios que estavam um ajusante eles foram inundados justamente por causa desse excesso de água que estava tendo aqui. Ou seja em 5 anos a gente sai de 100% da capacidade de armazenamento para 5%. É um período muito curto para a gente alcançar essa crise hídrica. E aí a gente vai buscar então as razões dessa baixa resiliência. Então a primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico do uso do solo para essa região. Então a gente usou imagens de alta resolução e a gente verificou que 35% da região é composta por floresta nativa. 46% por pastagem nesse caso são aquelas pastagens bastante degradadas e 15% por reflorestamento aí eu tenho uma divisão entre eucalipto mas é principalmente eucalipto mas tem pinos também. Só voltando um pouquinho então a gente já percebe que se a gente quer melhorar a resiliência desse sistema o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar principalmente com essa questão da pastagem nessa região. Aqui é uma análise de paisagem que a gente fez a partir do mapa de vegetação é uma análise de conectividade mostrando aqui que tem uma gradação de cores aqui onde as cores mais quentes que são aquelas mais avermelhadas são as cores que são os fragmentos florestais mais importantes para a conectividade dessa paisagem. E aí pensando por exemplo fazendo a conexão com o que a Bettina falou ontem se a gente tem uma alta conectividade quem que a gente vai favorecer? A gente vai favorecer a biodiversidade e entre a biodiversidade estão vários animais que são polinizadores então uma alta conectividade vai fazer com que você tenha maior quantidade de polinização também ou seja então a gente vê um gradiente de cores aqui mostrando que por exemplo essas áreas aqui são as áreas que tem menos conectividade então provavelmente são áreas onde a biodiversidade está mais ameaçada e você vai ter menos polinizadores para as culturas também Uma outra questão que a gente levantou na região foi a questão dos passivos ambientais também que são aquelas áreas principalmente nesse caso as áreas de preservação permanente eu fiquei sabendo que o Ricardo Rodrigues hoje falou também sobre essas áreas de preservação os passivos ambientais e na verdade aqui o que a gente tem em grande parte são pequenas propriedades nessa região e a gente verifica que nessa região aqui a gente tem 40% das áreas de APPs florestadas significa que 60% das áreas tem outros usos que não florestal então esse é o passivo ambiental que a gente tem para essa região e se a gente olhar também a questão do rendimento esses aqui são dados do IBGE a gente verifica também que o rendimento na região é bastante baixo então se a gente observar boa parte aqui desses setores censitários que são as divisões que a gente tem aqui apresentam esse valor aqui entre 182 e 780 reais significa que boa parte das famílias que estão ali no sistema cantareira recebem esse valor tem um valor abaixo do salário mínimo então a gente tem um problema social nessa região também e o que acontece muitas vezes é que essas pessoas devido a esse baixo rendimento que está relacionado com a forma como é utilizado o uso do solo e a alta degradação muitas dessas pessoas acabam vendendo as suas terras e aí vendem as terras para as pessoas normalmente de fora a gente está muito próximo de São Paulo ali essa pessoa compra sem nenhuma aptidão para uso do solo ela vai particionar esse solo e vai vender e o que a gente menos quer na verdade é que o sistema cantareira se torne por exemplo uma nova Guarapiranga que a gente tenha que a gente mude esse uso do solo então na verdade a ideia é a gente buscar alternativas que façam com que essas pessoas do sistema cantareira elas continuem lá e produzindo e aumente essa rentabilidade bom o Júnior ontem falou também sobre o Invest que é uma plataforma de análise onde a gente pode calcular quantificar e calcular vários serviços ambientais e valoração e a gente utilizou o Invest para fazer uma análise na região do sistema cantareira também então a partir de informações nesse caso aqui a gente tem essa fórmula que é a fórmula universal de perda de solos acho que vocês como agrônomos já devem conhecer e aí então a gente utiliza essas informações como por exemplo a erudibilidade do solo a altitude declividade a erosividade das chuvas aí está muito relacionado de que maneira temporalmente essa chuva está distribuída o comprimento de rampa e aí então a partir dessas informações nesse caso aqui a gente utilizou o Invest para fazer esse cálculo a gente pode calcular então as áreas que são mais vulneráveis à perda de solo nesse caso aqui também a gente tem uma gradação de cores mostrando que aquelas áreas que tem uma cor mais quente são aquelas áreas justamente que tem uma maior vulnerabilidade à perda de solo e aí então o que a gente fez a gente pegou todas essas informações que foram coletadas tanto em relação ao passivo ambiental das propriedades a conectividade florestal dessa paisagem e os serviços ambientais nesse caso relacionado com a perda de solo e a gente fez uma priorização então a gente juntou essas camadas e aqui a gente tem então um mapa indicando aquelas áreas que são mais prioritárias para a gente fazer interferências nessa região que é justamente para a gente tanto melhorar a provisão de serviços ecossistêmicos melhorar a questão da conectividade e aí a gente vai vai beneficiar tanto a biodiversidade quanto processos que são gerados por essa biodiversidade como a polinização ou a dispersão de sementes por exemplo e também as áreas relacionadas com a legislação ambiental para que as pessoas consigam adequar suas propriedades então nesse caso aqui quanto mais vermelho significa que são mais prioritárias as ações a serem feitas e aí surge o nosso projeto que é o projeto Semeando Água que é baseado justamente nessas nesse contexto que a gente encontra lá na região do sistema cantareira onde a gente verifica então que a gente tem uma urgência em restaurar 21 mil hectares de APPs que é o passivo ambiental dessa região e a gente tem que melhorar o manejo de pastagem de cerca de 100 mil hectares de pastagem que são aqueles 46% dessa região tá e aí o que a gente faz é a gente trabalhar em nível de paisagem em planejamento de paisagem onde a gente vai considerar tanto a questão de conservação ambiental aí muito relacionada então com a eliminação desses passivos ambientais com restauração florestal mas também pensando na questão da produtividade em como melhorar essa produtividade nesse ambiente rural tá e aí a gente esse aqui é o professor Jurandir Melado que ele foi o nosso consultor no projeto é que trouxe novas tecnologias então pra gente melhorar esse sistema de pastagem que você tem na região tá então através de pastoreio rotacional voazã sistema silvopastoril ou seja você inserir árvores nesse sistema também e diversificação de forrageiras tá onde a ideia então é a gente sair dessa condição de uma pastagem degradada pra uma pastagem com uma maior biomassa onde você traga tanto benefícios ambientais pra recuperação dos recursos hídricos quanto a questão produtiva também aumentar a produção nessa região bom e aqui em relação à produção a gente tem vários benefícios que são gerados por esse tipo de tecnologia então por exemplo a gente vai ter animais mais saudáveis a própria rotação então você vai eliminar por exemplo pragas como carrapatos bem estar animal proteção contra frio vento calor e chuva principalmente quando a gente coloca árvores nesse sistema que é uma área de proteção pra esse gado o solo mais fértil devido ao próprio esterco do gado nesse processo de rotação quando a gente faz essas interferências a gente sempre verifica então se de fato essas ações elas estão beneficiando tanto o produtor quanto o meio ambiente então a gente sempre alia pesquisas a essas ações e aqui a gente verificou por exemplo que a fertilidade dessa área que está mais bem manejada depois de três anos ela já apresenta diferença em relação a uma área que não foi manejada bom animais mais mansos e maior produtividade então mais alimento pro gado o gado vai caminhar menos então ele vai ganhar mais peso nesse sistema tá e aí pra questão ambiental a gente tem esses experimentos também que é justamente pra saber o quanto uma pastagem degradada por exemplo aquela questão do ciclo hidrológico então por exemplo se você tem uma chuva dentro dessa parcela o que vai acontecer numa pastagem degradada você vai ter muito escoamento superficial e grande produção de sedimentos aqui embaixo enquanto se você tem uma pastagem bem manejada a ideia é que essa pastagem ela sirva como aliado na conservação dos recursos hídricos então você vai ter menos escoamento superficial e mais infiltração da água no solo e menos sedimentação então esses são os benefícios para a conservação menos erosão maior infiltração da água melhor qualidade da água porque você vai ter uma proteção melhor e maior quantidade de carbono estocado nesse sistema também bom aí tem a parte da restauração florestal então onde a gente passa todo esse processo e é claro que nesse caso a gente está considerando principalmente as áreas de preservação permanente que aquelas áreas que por lei deveriam ter floresta e aí eu vou trazer vou dar um pulo na verdade para trazer outros dados que a gente vem desenvolvendo lá em outra região que é a região do Pontal do Paranapanema que é um estudo que a gente fez junto com a CTG que é uma empresa de energia na verdade é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento onde nessa região o IP fez a restauração desse corredor então a gente conectou duas unidades de conservação o Parque Estadual do Morro do Diabo e a Estação Ecológica do Mico Leão Preto e a partir da criação desse corredor então a pergunta é como que a gente consegue quantificar e monitorar os serviços ecossistêmicos gerados por esse corredor aquilo que o Júnior estava falando ontem também que muitas empresas a STT a própria CTG estão interessadas em quantificar esse capital natural justamente porque eles querem tornar esses capitais naturais como ativos da sua própria empresa fazer com que as suas ações valham mais no mercado então por causa desses ativos ambientais bom e aí então como é um projeto também de pesquisa e desenvolvimento a gente usou diferentes técnicas para quantificar esses serviços ambientais então por exemplo para calcular o estoque de carbono a gente usou essa tecnologia do LiDAR que é uma tecnologia onde você tem uma aeronave você vai ter o sensor dentro dessa aeronave esse sensor ele vai emitir radiação infravermelha vai receber de volta é um sensor ativo é como se ele escaneasse na verdade a superfície terrestre e como retorno ele vai ter esses pontos aqui então na verdade a gente vai ter a floresta em três dimensões gerado principalmente então por esse conjunto de pontos aqui e aqui o que a gente faz então essas áreas são as áreas que a gente restaurou para fazer a composição desse corredor e a partir dessa nuvem de pontos então e de dados coletados em campo a gente faz uma estimativa da quantidade de biomassa que a gente tem ali nessa floresta então a gente tem que calibrar esses dados a partir de dados que foram levantados em campo medidos então a gente calcula o DAP altura usa uma equação alométrica para determinar essa biomassa e a gente correlaciona então os dados de campo com os dados do LIDAR então a gente consegue a partir dessa informação quantificar quanto de carbono aquela floresta está armazenando então por exemplo a gente fez um levantamento de 2015 e 2017 e entre esses dois anos essa floresta em regeneração ela acumulou 974 toneladas de carbono entre esses dois anos porque é uma área que é relativamente recente a área mais antiga de restauração acho que tem 10 anos então é uma floresta que está crescendo ainda e por isso que ela ganha tanto carbono de um ano para o outro ou seja um serviço ambiental que está sendo gerado por essa restauração que é o sequestro de carbono importante para as questões climáticas outro levantamento que a gente fez também nessa região então aqui é a estação ecológica do Mico Leão Preto aqui é o parque estadual do Morro do Diabo e aqui está o nosso corredor aqui então a gente queria saber também como que a floresta ela regula a vazão de água e determina o processo de sedimentação então a gente selecionou três bacias a gente tem uma bacia onde a gente tem uma predominância de pastagem e a gente não tem as áreas restauradas aqui a gente tem uma outra bacia que também é predominantemente de pastagem mas a gente tem o corredor e a gente tem uma outra bacia que está dentro do parque estadual do Morro do Diabo que é uma bacia totalmente florestada e aí a gente então colocou essas estações de monitoramento onde a gente capturava essas informações então tanto a precipitação a turbidez e o nível tem um sensor aqui embaixo então a partir dessas informações a gente consegue determinar qual que é a quantidade de sedimentos que a gente está produzindo nesses sistemas que a gente encontra nesses sistemas aquáticos coleta de dados a cada 10 minutos a gente pode ajustar esse tipo de data log para essas coletas e aqui a gente tem alguns resultados aqui nesse caso só para ilustrar a questão da sedimentação onde a gente verifica que nesse período aqui de chuva essas linhas que estão em verde são as linhas são a quantidade de sedimentos produzidas dentro do parque estadual do Morro do Diabo ou seja numa área florestada a gente verifica que tanto na época seca quanto na época chuvosa a quantidade de sedimentos produzida quase não varia ela é bastante constante enquanto nesse PB1 e PB2 que são as áreas que estavam em áreas de pastagem e que não tinha o corredor que não tem áreas de APPs você tem uma grande variação então na época seca você tem baixa polviosidade então você não vai ter muita sedimentação mas principalmente na época chuvosa quando você tem maior volume de água você vai ter mais sedimentos entrando nesse sistema aqui e no corredor na verdade aconteceu algo inesperado porque em um deles a gente percebeu que a resposta estava muito parecida com o parque estadual do Morro do Diabo mas o outro teve uma grande variação também muito em virtude na verdade do contexto que esse corredor estava também naquela área bom e outro estudo que a gente fez nessa área também foi em relação ao solo principalmente para entender como que essa restauração ela pode beneficiar por exemplo a fertilidade do solo então só voltar aqui são as beiras do do Paranapanema onde a gente tem aqui o Paranapanema antes da restauração e aqui é o corredor uma parte do corredor que a gente restaurou e a ideia foi justamente buscar entender como que essa restauração vai influenciar na fertilidade desse solo que a gente tem ali porque a gente parte do pressuposto que tanto essa área ela vai uma área de pastagem a partir do momento que você coloca uma restauração tanto as condições iniciais dessa pastagem vai influenciar na restauração quanto a restauração depois que você tiver um certo desenvolvimento das plantas ele vai começar a influenciar também no solo que você encontra ali então o que a gente fez a gente determinou várias parcelas ao longo desse corredor a gente pode verificar que por essas variações de cores são variações da altura da floresta que está relacionado com o grau de desenvolvimento dessa floresta porque apesar delas terem sido plantadas todas ao mesmo tempo você tem desenvolvimentos diferenciados e isso permitiu então com que a gente tivesse esse gradiente e a gente verificasse então se devido a esse gradiente diferenciado você tinha influências diferenciadas também no solo tá e se a gente fizer uma correlação então entre por exemplo a biomassa que você encontra ali que a gente mediu também e a altura do docel a gente vê que existe uma alta correlação entre esses fatores e a fertilidade do solo que nesse caso é claro que eu estou contando para vocês uma parte da história tem outras análises por trás disso aqui a gente tem uma a gente fez uma PCA uma análise de componentes principais não vou detalhar para vocês agora essa análise mas só para dizer que na verdade o que a gente tem aqui a gente simplesmente reduziu a dimensionalidade da quantidade de variáveis de solo que a gente tem e aqui a gente tem então o primeiro eixo da PCA que representa então essa maior variabilidade da fertilidade do solo o que a gente observa aqui é que existe uma alta correlação entre essas variáveis indicando que você ter mais biomassa nessa área de restauração você tem uma isso vai implicar numa maior fertilidade do solo também novamente um serviço ecossistêmico produzido por essa restauração bom e é claro também a gente tem várias outras ações que a gente pode executar ações de manejo como por exemplo aqui a gente já falou sobre a restauração florestal de pastagem ecológica a gente tem os quebra-ventos que é muito utilizado por exemplo na agricultura orgânica os quebra-ventos eles podem ajudar tanto nessa questão de aumentar a conectividade da paisagem quanto a questão da redução de ventos por exemplo justamente diminuindo a perda por evapotranspiração a gente tem produção de madeiras nativas civicultura de nativas a gente tem uma experiência também onde a gente fez uma análise de viabilidade econômica de modelos civiculturais de nativas e os modelos mostram que são culturas viáveis embora sejam de longo prazo a gente tem que pensar nesses casos aqui são culturas que consorciam eucalipto por exemplo espécies exóticas com espécies nativas então nesses casos a gente para o eucalipto tem uma saída relativamente mais rápida são 7 anos 7 ou 8 anos você tira o eucalipto você já tem um retorno econômico mas para as espécies nativas você tem que pensar em mais longo prazo de 20 a 30 anos mas são modelos econômicos viáveis os sistemas agroflorestais que também permitem a gente aliar a produção com a manutenção dos serviços ecossistêmicos também então lá no pontal do Paranapanema também a gente tem vários experimentos de SAFs de sistemas agroflorestais onde a gente também busca quantificar os serviços ecossistêmicos gerados pelo SAF e também a questão produtiva e a questão econômica relacionadas ao SAF e lá também a gente fez uma análise econômica mostrando que os SAFs são altamente viáveis economicamente também então na realidade a ideia seria mais ou menos essa a gente sair desse modelo de propriedade real que é o que normalmente a gente encontra em boa parte do país para a gente chegar nessa propriedade ideal onde você tenha sistemas produtivos com alta rentabilidade mas ao mesmo tempo você tenha a conservação desses recursos naturais e a conservação dos serviços ecossistêmicos Luiz eu não sei quanto tempo eu tenho 10 minutos acho que vou pedir para passar um videozinho que a gente tem que é relacionado com essa ideia na verdade esse é um vídeo que foi produzido no projeto onde a ideia é justamente levar essas informações para os proprietários da região do sistema cantareira como é a sua propriedade tudo começa com o terreno que é bem inclinado certo na região do vasco onde tem erosão o caminho não brota mais forte e o gato nem chega perto e quando vem chuva forte então parte do solo vai ter um churrado e a erosão fica ainda mais curta a nascente já não é mais comum antes está bem e o gato quando chega pisoteia jogando terra para dentro dela como o capim é rarinho o gado demora muito para engordar e por causa disso o que rende de lucro é bem pouco e no verão o pasto fica aqui muito demais e o gado vai todo para as baixas das áreas se bem que aqui no sítio tem bem poucas plantar ali é complicado se o capim maldar imagina se eu plantar uma ruva exata a casa o pomar a horta o arco são uma parte mais clara da propriedade porque é também o lugar mais verde cerca de 46% das áreas localizadas na região do sistema da pareira são utilizadas para pastagens o que preocupa é que quase todas são com mais a propriedade onde as pastagens estão degradadas mas mudar esse cenário é possível no topo não pode mais ficar o máximo o tomo de morro é o lugar de AVP a área de preservação permanente onde a vegetação nativa ajuda a conservar restaurar a biodiversidade e aumentar a captação de água da chuva pelo sol quando tem nascente em áreas rurais consolidadas também AVP e por causa disso os proprietários precisam recompor a mata nativa em volta da nascente no raio mínimo de 15 metros no caso do sistema da pareira significa plantar árvores da mata nativa assim as nascentes ficam protegidas no entorno do suço d'água o mínimo para a água de conforto de mata nativa é de 5 metros na propriedade agora é feito um manejo para postagem e cológica com o pasto dividido em piquetes árvores no piquete também são recomendadas elas proporcionam maior conforto térmico aos animais dessa forma o gado permanece no piquete por um ou dois dias assim o capim dos outros piquetes tem um distante crescer bem alto verde e volumoso a melhor qualidade do sol e o manejo da postagem cológica fizeram toda a diferença os proprietários que já investiram nesse novo conceito conseguiram aumentar a quantidade de animais tem gente que até tripe com o mundo a escolha de espécies cutíferas nos piquetes também tem potencial de alimentar um novo na propriedade outra possibilidade para criar a linda é ter uma área de reserva legal onde é possível conciliar por exemplo a restauração ou conservação da mata nativa com atividades econômicas como sistemas agroflorestais vale para mim Dr. Gévese me ando a água participe dos pousos que tornam você também o seu sítio mais comum então esse é um é um vídeo que a gente nessa região do sistema cantareira a gente busca sempre fazer as intervenções nas propriedades tanto de restauração quanto na questão produtiva e ao mesmo tempo a gente busca fazer pesquisa e a partir dessas pesquisas utilizar os resultados dessas pesquisas também para ajudar no no convencimento das pessoas que trabalham nessa região e que produzem nessa região bom só para acho que vocês já ouviram falar também dos projetos de PSA que é o pagamento por serviços ambientais e também voltando lá para a região do sistema cantareira tem várias iniciativas relacionadas com o PSA também por essa região ser tão importante então a gente tem por exemplo o projeto mina d'água projeto produtor de águas de 2009 que é uma parceria da ANA com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo lá também a gente tem o município de Extrema que tem o projeto conservador das águas que é o caso de maior sucesso de PSA hoje no Brasil é um dos municípios que fazem parte do sistema cantareira também muito devido ao secretário de Meio Ambiente o Paulinho que atua nessa região e está lá bastante tempo que consegue levar à frente esse projeto de PSA bom aqui na verdade são informações da ANA são slides da ANA mesmo que é o produtor de água alguns números que eles mostram no próprio site onde a gente tem aqui 38 projetos em andamento são 400 mil hectares de área abrangida 35 milhões de pessoas atingidas 1.200 produtores recebendo serviços ambientais 40 mil hectares que já foram trabalhados em edições anteriores 35 milhões investidos 35 milhões de reais investidos e é interessante porque eles estão com o chamamento público também aberto então eu acho que é uma possibilidade também dos municípios se candidatarem e entrarem nessa nesse programa principalmente aquelas áreas que são mais importantes do ponto de vista de produção de água então teve o chamamento público acho que de 2017 mas eles estão novamente com esse chamamento aberto então é bastante interessante e se a gente olhar também globalmente e no nível do Brasil a gente tem vários acordos estudos políticas iniciativas que estão relacionadas com essa questão dos serviços ecossistêmicos então a gente tem desde a primeira conferência mundial sobre o clima os relatórios do IPCC a Rio 92 com a cúpula da terra protocolo de Kyoto metas de AIS desafios de bom que é uma meta de restauração florestal pelo mundo o acordo climático de Paris se a gente ainda continuar nele na verdade e a gente tem toda uma questão a gente tem várias iniciativas dentro do Brasil também relacionadas com essa questão de geração de serviços ecossistêmicos então por exemplo como o plano ABC que é você dar crédito para a produção de baixo carbono a gente tem as nossas metas que o Brasil se comprometeu de restauração de 12 milhões de hectares de floresta então a gente tem uma lei florestal relacionado com a restauração florestal das nossas florestas a gente tem essa iniciativa também coalizão Brasil clima floresta e agricultura que é uma coalizão que é uma é um pacto na verdade que é feito tanto pela indústria pela agricultura e pelo meio ambiente é uma forma estão havendo vários workshops várias oficinas tem se produzido bastante conhecimento também para a gente pensar em como que a gente consegue fazer essa conciliação da produção e da conservação dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos bom e aqui são algumas reflexões finais então respondendo aquelas perguntas iniciais a gente a partir de vários exemplos a gente consegue verificar que a promoção dos serviços ecossistêmicos vai ajudar a aumentar a produtividade das culturas a promoção dos serviços ecossistêmicos diminui o custo de produção então a partir do momento que você está segurando o solo impedindo com que ele seja lavado como é comum dizer você vai diminuir o seu custo de produção o manejo adequado da paisagem gera múltiplas externalidades positivas aquilo que o Júnior estava falando ontem que você não tem que essas externalidades elas não tem fronteira ela não vai depender só da propriedade nem do limite de estado e nem do país então tem muitos serviços ecossistêmicos que são difusos e vão beneficiar várias pessoas além daquela propriedade além de beneficiar a própria propriedade áreas bem manejadas apresentam maior resiliência ou seja são capazes de suportar melhor diferentes impactos isso é importante principalmente quando a gente fala sobre as mudanças climáticas onde o que a gente espera é que a gente tenha extremos do clima períodos muito prolongados de seca ou então períodos muito curtos onde você vai ter um volume muito grande de chuva por exemplo então se você tiver um manejo melhor você vai ter mais resiliência para resistir a esses impactos causados pelo clima bom acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui estão alguns contatos como eu falei acho que não dá para anotar tudo rapidamente aqui mas essa apresentação vai ficar com vocês depois se vocês quiserem mais informações podem me escrever também obrigado pessoal temos 10 minutos para perguntas parabéns pela palestra Alexandre uma pergunta lá na no parque do morro do diabo lá na região do pontal qual é a relação que vocês têm com os proprietários assim como é o convencimento para fazer esse trabalho com eles então lá no pontal do Paranapanema a gente já vem trabalhando há bastante tempo então a gente a gente sabe que a região do pontal ela é muito conflituosa por causa das questões de terra então o movimento sem terra ele é muito forte lá porque é uma região que foi invadida inicialmente na década de 50 por grandes fazendeiros na verdade então você o que você era uma região que era uma reserva florestal que foi invadida e aí por saber disso o movimento sem terra foi para essa região para exigir a reforma agrária que fosse feita nessa região e aí o que aconteceu é que hoje em dia a gente tem uma o governo fez vários acordos então boa parte das propriedades foram divididas onde uma parte foi legalizada por fazendeiro e a outra parte foi voltada para a reforma agrária então na verdade a gente tem que trabalhar com esses dois públicos a gente trabalha tanto com os fazendeiros quanto com os assentados então por exemplo aquele aquele corredor que eu mostrei para vocês fica dentro de uma fazenda que tem 7 mil hectares dessa fazenda então uma grande fazenda o corredor inteiro está dentro dessa fazenda e o nosso contato com fazendeiro é excelente na verdade até as fotografias que eu mostrei para vocês são fotografias que o proprietário fez com o drone e ele é super orgulhoso de ter o corredor que é um dos maiores corredores de Mata Atlântica que foi restaurado e ao mesmo tempo a gente trabalha bastante com os assentados também com sem terra hoje em dia com terra na verdade onde a gente trabalha mas aí nesse caso principalmente com agricultura familiar criação de viveiros por exemplo para aumento de renda os sistemas agroflorestais como forma de obtenção de renda também então a gente tem o projeto café com floresta onde eles plantam um café junto com espécies nativas e conseguem renda a partir disso também então na verdade a gente mas é uma é uma relação que a gente vai de muitos anos que foi sendo construída Alexandre boa tarde parabéns para a tua explanação foi muito produtiva pegando a fala de hoje de manhã do Ricardo ele falou que nós precisamos aproximar os nossos canais de comunicação com as pessoas as quais interessam como que o Instituto IP faz essa socialização desses resultados até mesmo para socializar os ganhos positivos dos sistemas que vocês desenvolvem então a gente tem lá no IP toda uma assessoria técnica de comunicação então tudo que a gente produz a gente busca tanto divulgar através de publicações quanto através de das diferentes mídias nas redes sociais também então mas na realidade antes de em muitas das regiões onde a gente atua antes de começar com as ações a gente faz uma uma reunião que a gente chama de econegociação que é justamente trazer essas pessoas para para relatarem quais são os problemas que elas veem na sua região tanto relacionado com a questão ambiental com a questão de produtividade porque aí a partir desses relatos é que a gente começa a pensar em que ações a gente vai executar porque aí está muito mais alinhado com as expectativas dessas pessoas nessas regiões e aí é claro ao longo de todo o processo todo o projeto a gente sempre tem esse canal de comunicação com essas pessoas e em alguns casos por exemplo no caso do sistema cantareira como é uma área muito grande também o que a gente fez foi criar unidades demonstrativas então a gente criou seis unidades demonstrativas em seis municípios diferentes e nessas unidades demonstrativas a gente faz a adequação ambiental da propriedade a gente começa a fazer os estudos nessa propriedade e aí então a gente tem uma promoção de cursos onde a gente traz outros proprietários para conhecer essas iniciativas que é justamente para a gente tentar ganhar escala e aumentar o número de adesão dos proprietários Boa tarde meu nome é Débora e eu gostaria de saber se houve uma efetiva implementação de pagamentos de serviços ambientais e se houve quem são as instituições responsáveis por essa ação então lá na região do sistema cantareira tem um sistema de pagamentos por serviços ambientais mas ela é feita principalmente no município de extrema então é o Paulinho na verdade que é o secretário de meio ambiente ele que lidera na verdade esse esse programa de pagamentos por serviços ambientais então na realidade o Paulinho ele é muito bom também em fazer muitas alianças então ele tanto com outros governos com as empresas com ONGs então tem ele tem várias tem uma rede muito forte onde cada elo dessa rede ajuda um pouco nas diferentes etapas desse PSA que acontece lá em extrema então por exemplo ele tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica então a SOS Mata Atlântica faz doação de mudas para fazer o plantio tem parceria com a TNC que ajuda a levantar recursos para fazer o pagamento para os proprietários então ele tem parcerias com a universidade que vai fazer pesquisa nessas áreas onde foram implantadas essas áreas de restauração ou essas ações que são feitas nas propriedades então tudo isso na verdade é que faz com que esse caso seja um caso de sucesso lá nessa região ok então muito obrigado professor Alexandre gostaríamos Paulino por favor entregar uma pequena lembrança aplausos aplausos Obrigado.